Oi gente, eu tô colhendo aqui dente de leão, a flor, tá? Pra fazer salada, ó. Vou fazer uma saladinha hoje dente de leão, ok? Tem muito, olha, muito, muito. Nem dá pra colher tudo. Olha, já colhi bastante. Olha, eu tô colhendo dente de leão, a flor só, agora no momento. Pra fazer salada. Olha. Tem muito, muito. Tem muito dente de leão, ó. Olha isso. Fazer uma salada de dente de leão no almoço. Olha. Muito bom, gente, salada. Eu uso a folha também, mas hoje eu vou fazer só da flor. Pode fazer o chá também, é muito bom. O chá também é muito bom. Olha, nem dá pra colher tudo, tanto que tem. Olha o tanto que eu já colhi. Olha. Linda, linda. É uma flor muito bonita. E muito boa, pra saúde. E ela amarga um pouco, viu? Pra quem gosta de coisa amarga, porque ela amarga. A folha até que não amarga, não. A folha, mas a flor amarga. Lindo, né? Olha. Literalmente um quintal florido. Eu tô colhendo porque o encarregado daqui do lote, do condomínio, ele vem passar um tratorzinho, uma máquina que corta a grama, né? E aí arranca tudo. Aí eu colho. Depois eu colho mais. Olha o tanto. Ali também tem um... Uma outra... Lá na beira de um corguinho. Lá na frente. Tá vendo? Isso aqui é muito espinho, ó. Muito espinho. Isso aqui é... Ah, é uma fruta daí. Como é que é o nome? Esqueci o nome da fruta. Eu até gravei um videozinho, mostrando um dia que eu tava colhendo essas... Essas frutinhas. Ai, esqueci. É uma frutinha roxinha. Depois eu vou lembrar o nome. Aí lá no corguinho... Lá na frente, onde tem aqueles matinhos mais escuros, no meio da grama, lá também é uma... É comestível também. Fazer salada também. Só que eu não tô lembrando o nome. Depois é... Acho que é agrião, se eu não me engano. Agrião da água. Depois eu vou colher lá e vou filmar também pra vocês... Conhecer. Entendeu? Né? Isso aí são as plantas punks. Eu vou colher mais aqui, olha. Porque senão ele vem passar... Vem cortar a grama e corta tudo. Vai tudo pro lixo. Olha. Talvez eu coloque umas folhas também. Tem muita folha. Só que as folhas estão pequenas. Olha aí, ó. Uma folha. Muito pequena. Mas tem maiorzinha também. Talvez eu coloque um pouco de folha também na salada. Gente, olha que lindo. Olha. Olha isso. Até dói de comer, né? Mas é muito bom pra saúde. Muito bom pra saúde. Pro colesterol, pro fígado. Nossa, são infinitas. Aí, ó. Aqui a folha tá maior, ó. A folha não amarga tanto. Só a flor que amarga mais. Ó. Depois eu vou colher mais folhas e colocar, ó. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.